A noite de quinta-feira, dia 6, foi marcada pela grande final do primeiro campeonato de X1. É uma satisfação muito grande a gente organizar esse campeonato pela primeira vez aqui em Maracassumé. Queremos agradecer o apoio do nosso prefeito Chugal, que não mede esforço para apoiar o esporte do nosso município. E foi um sucesso, graças a Deus. E a gente com certeza não esquece, né? Então agradeço muito a Deus e a prefeitura por estar disponibilizando isso para o esporte de Maracassumé. Primeiramente, agradecer a Deus. E em segundo lugar, a minha parceira e a todas as pessoas que me apoiaram nesse grande momento. Para mim, não foi fácil, foi difícil, mas eu consegui. Agradecer também ao prefeito Chugal pela primeira vez em Maracassumé e isso acontece. E é muito gratificante, é sempre bom ser campeão, é uma sensação muito boa. Agradecer aí o prefeito Chugal. A final aconteceu no ginásio poliesportivo do centro, com as modalidades infantil, adulto, feminino e masculino. E quarentão, com a organização de Ivanilson, Fabiano Pérez e Lixão. O prefeito Chugal participou do evento e fez a premiação dos atletas campeões. Primeiro campeonato X1 em Maracassumé e estar nessa organização aqui com o nosso amigo Fabiano, toda essa equipe. Só tenho que agradecer todos eles pela organização e dizer que nós estamos aí sempre de braços abertos a apoiar o esporte de Maracassumé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho